Olá amigos e irmãos fraternos, vamos hoje para mais um evangelho e desde já a gente já agradece da nossa Casa Espírita, o Grupo Fraterno Espírita Irmãos Rogério Cláudio, a presença dos nossos irmãos encarnados e desencarnados nesse momento e nessa oportunidade. É importante a gente sempre preferizar para a gente poder separar aquela nossa água para que no final da oração ela possa ser fluidificada e a gente possa distribuir com os nossos familiares ou cônjuges que moram conosco e separar um recipiente também para os nossos animais ou as nossas plantas ou em algum lugar que a gente queira colocar na nossa casa. A gente vai começar hoje lendo mais uma mensagem do Minuto de Sabedoria para a gente iniciar a nossa leitura. Você já reparou que é um herói? O trabalho diário, as conduções difíceis, a luta constante de tudo isso, forma de você um herói. Então, não desanime porque os heróis superam as dificuldades com alegria. Jamais se irrite. Olhe para todos com os bons olhos, procurando distribuir a coragem e a alegria que habitam em você. Você é um herói. Comporte-se como um herói. Divino Mestre Jesus, Pai de infinita bondade e infinito amor, queremos pedir, Senhor, nesse momento, que tenhamos a sua permissão, a permissão da nossa espiritualidade amiga, para que possamos, mais uma vez, fazer uma leitura do nosso Evangelho, trazer uma passagem e uma palavra de conforto, de carinho e de amor, para que possamos aprender um pouco mais e ampliar um pouco mais esse Evangelho para nós e para os nossos irmãos que são tão necessitados quanto nós. Desde já agradecemos essa oportunidade e pedimos que ilumine nosso estudo, abra as nossas mentes e os nossos corações para que possamos receber essa mensagem da melhor maneira possível. Que assim seja, Senhor. Vamos abrir hoje agora nosso Evangelho de forma aleatória e ver que mensagem que vai sair para nós hoje. Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5, o mal e o remédio, item 19. Será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger dos dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Esperai, pois, todos vós que aí vives, causticantes lágrimas e amargos sofrer, e por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu e bendizei ao Senhor por ter querido experimentá-vos. Ó homens, dar-se-á não reconheçais o poder do vosso Senhor, se não quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado de beatitude e ventura os vossos dias? Dar-se-á não reconheçais o seu amor, se não quando vos tenha adornado o corpo de todas as glórias e lhe haja restituído o brilho e a brancura? Imitai aquele que vos foi dado para exemplo. Tendo chegado ao último grau da abjeção e da miséria, deitado sobre uma estrumeira, disse ele a Deus, Senhor, conheci todos os deleitos da opulência e me reduzisteis à mais absoluta miséria. Obrigado, obrigado, meu Deus, por haver desquerido experimentar o vosso servo. Até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Quando, afinal, vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites de um túmulo? Houvésseis de chorar e sofrer a vida inteira, que seria isso a par de eterna glória reservada ao que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação? Buscai consolações para os vossos males no porvir que Deus vos prepara e procurai-lhe a causa no passado. E vós, que mais sofreis, considerai-vos afortunados da terra. Como desencarnados, quando pairáveis no espaço, escolestes as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para suportar. Por que agora murmurar? Vós, que pedisses a riqueza e a glória, queri-se sustentar luta com a tentação e vencê-la. Vós, que pedisses para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, sabias que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa a vitória e que se trinfasse, embora devesse o vosso corpo parar uma estrumeira dele ao morrer e se desprenderia uma alma de rutilante alvura e purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Que remédio, então, prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de cruciantes males? Só um é infalível, a fé, o apelo ao céu. Se na maior acerbidade dos vossos sofrimentos, entoar dizínos ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira com a mão vos apontará o sinal da salvação e o lugar que um dia ocupares. A fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito diante dos quais se esvai aos poucos dias brumosos do presente. Não os pergunteis, portanto, qual o remédio para curar tal úlcera ou tal chaga, para a tentação ou para a prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé e aquele que duvida um instante da sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as punjentivas angostas da aflição. O Senhor apôs o seu selo em todos que nele criem. O Cristo vos disse, com a fé se transportam montanhas, e eu vos digo que aquele que sofre e tem a fé por amparo ficará sob a sua égide e não mais sofrerá. Os momentos das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo que, enquanto se estorcer em convulsões, ela planará nas regiões celestes, entoando com os anjos hinos de reconhecimento e de glória do Senhor. De todos os que sofrem e choram, alegres estejam suas almas, porque Deus os cumulará das bem-aventuranças. Santo Agostinho, Paris, 1863 Esse item, o mal e o remédio, o mais importante que ele nos coloca aqui é a importância da nossa fé, porque independente das nossas provações, dos nossos sofrimentos, a gente precisa se colocar e colocar Deus diante de tudo. A nossa fé diante de qualquer sofrimento, para que a gente consiga enxergar que as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos são apenas aflições de um mundo material. E quando ele nos diz que Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé e aquele que duvida um instante da sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as conjuntivas angústias da aflição. Ele nos diz que não é preciso a gente se afligir, não é preciso a gente se desesperar. E quando a gente se aflige é porque, de alguma forma, a gente não está acreditando nessa fé. E essa passagem de Santo Agostinho, que Santo Agostinho precisou entender, viver os males físicos, os males morais e passar pela verdadeira credibilidade dessa ausência do bem. Que, na verdade, o mal só existe se a gente acreditar, como ele fala, nas criaturas, no mundo material e acreditar somente nos homens. E, na verdade, essa ausência de bem é quando a gente tira e se coloca como autossuficiente. Que nós não precisamos, de repente, da nossa verdadeira existência, que é em Deus, que é no Pai Todo-Poderoso, que é Ele que nos coloca diante das provas, porque nós mesmos escolhemos essas provas. Nós mesmos pedimos para passar pelas nossas transformações. Então, quando a gente chega aqui, Ele nos fala, por que vamos reclamar de algo que nós nos colocamos para evoluir? Que seja uma provação do mal, que a gente chama de mal em termos de provação de um mundo material, do mal físico, que seja de um mal moral, que seja cada um com a sua provação. Então, nós temos diante de nós as nossas dificuldades de acordo com as provas que nós precisamos passar. E quanto maior é esse mal, maior é a nossa vitória, porque maior é a nossa capacidade de superação. Então, Deus sempre nos dá aquilo que nós acreditamos que seremos capazes de evoluir. E por que, quando chegando aqui, nas nossas provações, quando estamos encarnadas, a gente vai reclamar de passar por essas transformações? Se é isso que a gente precisa para poder encontrar e evoluir, encontrar o nosso verdadeiro caminho e a nossa verdadeira felicidade. Então, o nosso bem-estar não está nesse mundo. A gente precisa entender de acordo com as nossas dificuldades, mesmo que não seja fácil. A gente sabe que no nosso dia a dia, nos nossos desafios, tudo é desafio e provação. E a gente precisa acreditar num caminho maior. E somente com a fé a gente consegue passar por tantas e grandes dificuldades, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, com tantas aflições, com tantas enfermidades físicas, emocionais, psicológicas. E a gente precisa ter fé e acreditar que é preciso viver esse momento para que a gente encontre algo muito maior e muito melhor que nós já vivemos em algum momento e vamos voltar a viver, que é a nossa vida na eternidade. Parece simples falar, mas não é. No nosso dia a dia, a gente está sendo sempre desafiado, mas com fé, com esperança e acreditando e pedindo que Deus cada vez mais abra as nossas mentes e os nossos corações para nos enxergarmos como um verdadeiro universo de irmãos, como colaboradores de uns com os outros, com a eficácia do amor, e dessa abertura que nós precisamos ter nesse momento para acreditar que o amor de Deus é maior que tudo isso que nós estamos vivendo. Então hoje a gente vai ficar com essa passagem aqui e ficar com essa mensagem de que cada vez mais tenhamos fé. E vamos fechar a nossa leitura e agradecemos mais uma vez a presença de todos os irmãos aqui. Divino e amado Mestre, Pai de infinita bondade, de infinito amor, estamos aqui, Senhor, agradecidos por mais essa oportunidade de poder estarmos juntos e compartilhar uma leitura e uma palavra de conforto do nosso Evangelho. Pedimos, Senhor, que nos ilumine, nos proteja e nos encoraje a cada dia, nos transforme, nos ajude e nos traga força e fé para que possamos atravessar todas essas dificuldades, todas essas enfermidades que estamos atravessando hoje no mundo, que possamos nos enxergar mais como irmãos, que possamos nos libertar cada vez mais desses males que aqui se encontram e pedimos, Senhor, que nos traga a esperança e a fé a cada dia mais, por dias melhores, por acreditar que logo à frente iremos desfrutar de uma verdadeira felicidade. nos proteja, nos ilumine e fique conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Música 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 Legenda Adriana Zanotto